Mais uma vítima de estelionato que dessa vez perdeu 4 mil reais na mão do corpo. Caramba! O de cada vez mais está se tornando comum os crimes de estelionato, né? Um homem de 23 anos compareceu à delegacia por volta das 19 horas de sexta-feira, relatando que no último dia 10, por volta das 9 horas, começou a conversar via rede social, WhatsApp, com o número DDD 031 e Instagram, com a pessoa que se identificou como proprietário de uma loja de games, localizada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, já que o mesmo estava interessado em comprar um videogame, o qual informou que tinha o produto que a vítima procurava, sendo um videogame Playstation 5, sendo negociado o produto no valor de 4 mil 400 reais, onde a vítima passou um pix no dia 10, no valor de 2 mil reais. No dia seguinte, no dia 11, efetuou uma outra transferência via pix, no valor de 2 mil e 400 reais, totalizando aí 4 mil e 400 reais. Ambas transferências para um banco virtual, sendo informado o nome do referido banco e dados pessoais do beneficiado com as transferências. De acordo com a vítima, no momento da negociação, o suposto vendedor informou que enviaria o produto na segunda-feira, dia 11, e que o código de rastreio chegaria no e-mail do comprador. Ocorre que a vítima não recebeu nenhum e-mail e ainda foi bloqueado no Instagram do vendedor, sendo que a última visualização do aplicativo, do WhatsApp, teria sido no dia 13, às 16 horas e 42 minutos. Acrescenta a vítima que, antes da negociação, havia perguntado em um grupo do Facebook sobre videogame Playstation 5 à venda, onde uma pessoa chamou o mesmo no mensagem e indicou o suposto vendedor e a loja. Inclusive disse que havia comprado um videogame com o tal vendedor, que a loja era de confiança. Olha, eu já comprei essa loja e ele tem esse tipo de produto para vender. Após os fatos, a vítima tentou o contato via mensagem com essa pessoa que lhe fez a indicação, onde visualizou que este também lhe bloqueou no aplicativo. Constatando aí que havia caído em um golpe, procurou a polícia.